Música A comissão mista de orçamento se reúne na terça-feira para tentar novamente votar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2015. A LDO deveria ter sido votada antes do recesso branco, mas a falta de quórum vem emperrando a votação da matéria. De Brasília, Mariano Maciel tem mais informações. Primeiro foi a Copa do Mundo, depois a campanha eleitoral. Na semana passada, a reunião da comissão mista caiu mais uma vez por falta de quórum. Prevendo a ausência de parlamentares por causa do segundo turno das eleições, o presidente do Senado, Renan Calheiros, afirmou que a votação do orçamento da União de 2015 ocorrerá somente depois do pleito, ou seja, antes do recesso de dezembro. A proposta foi entrega ao Congresso no dia 28 de agosto passado e de lá para cá, várias tentativas de votação esbarraram na ausência dos parlamentares, membros do colegiado. O senador, Renan Calheiros, garantiu que o Congresso terá responsabilidade com o país e entregará ao presidente eleito uma lei orçamentária aprovada. O projeto orçamentário fixa em R$ 788,06 o salário mínimo para o próximo ano. O valor que serve de referência para mais de 48 milhões de pessoas representa um aumento de 8,84% em relação ao salário atual de R$ 724,00. O texto precisa ser analisado pela Comissão Mixta de Orçamento e pelo Plenário do Congresso. Pela Constituição, o recesso parlamentar no final do ano começa no dia 23 de dezembro. Legenda Adriana Zanotto